Um homem condenado por guardar mais de uma tonelada de maconha em casa vai continuar preso. A decisão é da presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz. O homem condenado a seis anos de prisão por manter em depósito uma tonelada e meia de maconha entrou no STJ com um pedido de habeas corpus. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já havia recusado o pedido. Por entender que não há ilegalidade na prisão e que a mudança de regime prisional ainda precisa ser julgada no órgão. A ministra Laurita Vaz decidiu manter a decisão, pois um eventual pronunciamento do STJ sobre o caso pode configurar em supressão de instância. Isso significa que a matéria precisa ser analisada primeiro pela instância inferior. A magistrada também não reconheceu nenhuma ilegalidade no decreto prisional, uma vez que a variedade, quantidade de porções, a natureza e o poder de dano das drogas encontradas em poder do réu, bem como a forma como foram guardadas, são circunstâncias que revelam maior envolvimento com o narcotráfico. Essa advogada explica por que, nesse caso, a prisão preventiva deve ser mantida. A lei fala que, em casos da pessoa ter uma periculosidade de continuar praticando o crime, se ela ficar em liberdade, ou então ela vir a apresentar um risco para o não cumprimento da pena em caso de ela ser condenada, a prisão preventiva tem fortes requisitos para ser mantida. Porque, se deixá-la em liberdade, ela pode continuar com o tráfico, que é isso que quer se impedir, não é? Ou então, ela simplesmente pode se evadir do local, ficar em lugar incerto e não sabido, como é que vai conduzi-la para que ela cumpra a pena quando finalmente transitar em julgado a decisão.